Olá! Neste vídeo nós vamos falar como a Surya descobre que Nihaj, filho de Maia, não é do Haji, sim do Bahuan. Maia fica desesperada. Mas antes do vídeo, se você gosta da novela, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo e clicar no joinha. Vamos ao vídeo. Surya descobre que mãe de Chivane, namorada do Bahuan, está à procura da Maia. Surya se passa por Maia e vai conversar com a mãe de Chivane. E ela diz que sabe que o filho da Maia é do Bahuan. Surya finge ser a Maia, mas fica chocada ao descobrir que o filho da Maia é do Bahuan. Surya, após descobrir, vai em uma festa. Maia também vai e elas encontram a mãe de Chivane. E a Maia percebe que a mãe de Chivane contou algo para Surya, porque ela vê a hora em que mãe de Chivane acha que a Surya é a Maia. Maia fica desesperada e Cochite diz que vai tentar falar com ela, para ela desmentir. A Surya é caso, a Surya é conte para alguém. Maia fica apavorada. Assim que Maia e Surya chegam em casa, a Maia diz, eu entendi tudo, eu entendi tudo. E a Surya diz, agora eu sei, eu sei sim que Nihaja é filho do Bahuan. Como você teve coragem. E a Maia diz, você, você se passou por mim para descobrir isso, não foi? E a Surya diz, sim, agora. Ela não tem como desmentir, ela me contou tudo. Se você contar para alguém, Surya, você não irá só me destruir. Irá destruir toda a família, pense nos outros. E a Surya diz, você não pensou em ninguém quando trouxe para dentro desta casa? Um filho de Dalit, um Dalitzinho, Maia. Surya vai para o quarto, Maia fica desesperada, morrendo de medo. Que a Surya conte para todos que Nihaja não é filho do Raji, sim, do Bahuan. Maia sofre muito. E esse foi o vídeo do dia em que a Surya descobre o segredo da Maia. O que vocês acharam? Escrevam nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigada e fiquem com Deus. E fiquem com Deus. Legenda Adriana Zanotto